Little Angel Português Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? O ursinho, amigão, onde você está? Não chore, meu bem Que tudo vai ficar bem Perder o ursinho é triste sim Mas a gente está aqui Continuem procurando Verifiquem no quarto agora Sim, eu vou ajudar Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Não chore, não, filhão Sei que você gosta dele de montão Mas nós vamos procurar Até a gente encontrar Com certeza a gente vai encontrar Vamos olhar aqui Vamos lá Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Eu quero o meu ursinho Eu quero o meu ursinho Não, não fique triste, não Sei que você gosta do seu ursinho Mamãe vai te ajudar Meu amado Joãozinho Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos ver se ele está lá no jardim Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde ele está? O meu ursinho sumiu mesmo Ah, filho, vem cá Tá tudo bem Às vezes a gente perde coisas Que temos que procurar E logo, logo passa A gente tá aqui pra te ajudar Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Por favor, ache ele, mamãe Eu amo o meu ursinho Vamos dar uma bolhada Todos juntos sem passar nada Até o bingo vai ajudar E logo vamos achar Olha, meu bem! Ah, é o meu ursinho! Meu ursinho Foi meu amiguinho Que saudade de te fazer carinho Meu amigão Te amo de montão Adoro meu ursinho Ele tá te dizendo obrigado Ele chegou Ui, olha o meu carro Nossa Muito longe, eu não alcanço Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Alcançar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Os dinossauros Os dinossauros sumiram Uh, vamos procurar Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Tem mais emoção Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Procurar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Quem quer montar um quebra-cabeça? Uau! Como é que faz? A gente consegue Trabalhar juntinhos Que tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil Montar assim Com um seu amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vrum, vrum Vamos correr Mas eu não tenho Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil É mais fácil Dividir assim Com um amigo Sim, é tão fácil Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é muito fácil Sim, é tão fácil Sim, é tão fácil Uau, esse carrinho é muito rápido! Que tal mais carrinhos de corrida? Epa! Trabalhar juntinhos tem mais emoção Trabalhar juntinhos descobrindo a solução Tudo é bem mais fácil com um amigo Sim, tudo é tão fácil Isso eu te digo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Olha só, quem quer limonada? Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Está na hora de organizar Já é hora de guardar Hoje somos equipe de limpeza Vamos deixar tudo uma beleza Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Alguém pode se machucar Ninguém vai querer chorar Se suas coisas não guardar Alguém nelas vai pisar Hora do almoço Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Não deixe nada pelo chão É uma grande confusão Vocês devem arrumar Esse é o nosso lugar Esse é o nosso lar Se o nosso negócio Medo não guardar Como já é medo Não vai Tsch Ai, olha só para ele Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Bagunça sim, até faz mal E organizar é tão legal O que você não guardar Vai quebrar já, já, já Tá na hora de organizar Nossa equipe é o que há Por cada coisa em seu lugar É rapidinho pra ficar limpo A gente faz tudo certinho É muito importante Arrumar tudo Crianças limparam direitinho Arranjamos! É! Quando temos sede Água é o melhor E quando suamos Água é muito bom Tresquinha, cristalina, água A água é muito bom Beba, beba, beba A água é fresquinha Beba, beba, beba Estamos com sede E ter água, por favor Água é muito bom E ter água, por favor Água é muito bom Beba, beba, beba Bingo também Depois de brincar Água faz tão bem Faz bem Pra gente E pro bingo também Fresquinha, cristalina Ah, está muito quente Vamos pegar um refrigerante Água é muito bom Beba, beba, beba Água é fresquinha Beba, beba, beba Estamos com sede Me dê água, por favor Água é muito bom Me dê água, por favor Água é muito bom Beba, beba Beba, beba Beber água Faz bem pros seus dentes Pois muito açúcar Não é bom pra vocês Fresquinha, cristalina Água Mamãe, papai Tô com sede Água é muito bom Vamos beber Água fresquinha Vamos beber Nós estamos com muito calor Vamos beber água, por favor Água é muito bom Vamos beber Água? Obrigado, amor Bebemos água Água é muito bom Os peixes adoram água Água mata sede Fresquinha, fresquinha Vem saída Água 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 é muito bom Vamos beber Água fresquinha Vamos beber Nós estamos com muito calor Vamos beber água, por favor Água é muito bom Vamos beber Deixa que eu faço Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Jogar futebol Eu também posso jogar Chuto a bola Chuto a bola Bem assim Marco um gol Sim, sim, sim Aqui vou eu Chutar a bola Você consegue Vamos lá Vai, vai, vai Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem Vamos tentar jogar outra coisa Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Jogar tênis Eu também posso jogar Pego a raquete Bem assim Acerto a bola Sim, sim, sim Aqui vou eu Arremessar Se tentar Você pode ganhar Sim, sim, sim Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem O que você acha Da gente tentar outra coisa? Já sei Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Faço karatê Vou pegar você Eu vou tentar Um golpe assim E a luta ganha Sim, sim, sim Um, dois, três Raiá Vamos tentar É raiá Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai Eu não consigo Não, não, não Eu não consigo Raiá Vamos tentar outra coisa Tá bem Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz Eu também faço Kiko a bola desse jeito Sim, eu levo jeito O basquete É maneiro Pelo aro É certeiro Aqui vou eu Kiko, Kiko, Kiko Meu maninho Tá jogando basquete Uau, eu consigo Sim, sim, sim Sim, sim Eu consigo Arranchei O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Assistindo TV Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 É bom pra saúde Mão no pé Vem tão alongar Pra cima Pra baixo Vamos lá Mexer O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Comendo doce Ah, não, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte É bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos marchar Bem desse jeitinho Um, dois, três Vamos lá! O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Nada de mais Ah, não, não, não Vamos levantar Sobreguiça Vamos mexer 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 É bom pra saúde Olhe chinelo Pra cima e pra baixo Não parei não Uau 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 O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? O que é que estão fazendo? Estamos Jogando Uau Ah, não, não, não Vamos levantar Show Preguiça Vamos mexer 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 Ficar forte É bem legal Mexer 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 É bom pra saúde Vamos correr Vamos correr No mesmo lugar Corra 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 sem parar motion Ela O que é que estão fazendo? Ela Ela Elian Ah, não, não, vamos levantar Chopeguiçar Vamos mexer! 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 Vamos juntos treinar em grupo Mexer! 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 Eu vou pra saúde Com o criado, como um coelhinho Pra cima, pra baixo Um, dois, três Exercício é ótimo pra mim Eu sou forte Sim, sim, sim! Viva! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e Vegetais E eu quero escolher Sim, 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 sim! Consegue encontrar uma verdura? Sim! É verde saboroso E parece uma arvorezinha É saudável sim Se vocês sabem o que é Traga um caminho Achamos! É o brópolis! Isso mesmo! É! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e Vegetais Quem vai escolher Sou eu, 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 eu Procure essa fruta É verde ou vermelha Redondinha e brilhante Crepe em uma árvore Sabe o que é? Pegue uma e traga pra mim É uma maçã É uma maçã Não, é uma peira É mesmo uma maçã Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e vegetais E quem vai escolher Sou eu, eu, eu Pronto, crianças! Essa também é redonda Bem docinha e saudável Nós a apertamos Nós a apertamos Pra fazer suco Se sabem o que é Traga uma pra mim E uma laranja Isso! Isso é uma melancia, filha Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e Vegetais E quem vai escolher Sou eu, eu, eu Encontra este legume Esse também é laranja E cresce debaixo da terra Os coelhos gostam de comer Se sabe o que é Pegue lá e traga pra mim Coelhos adoram cenouras Isso, cenouras! Acertaram! Yeah! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e Vegetais Adoramos ajudar Sim, sim! E essa aqui, crianças? Essa tem um cheiro muito forte Tão perdida que nos faz chugar Mas ajuda a combater Os germes Sabe o que é? Pegue lá e Traga pra mim É cebola! Isso mesmo! Aqui no supermercado Tem comida para mim Frutas e Vegetais É super legal Ajudar Assim! Filhote, já tá na hora de acordar De manhã nós nos vestimos Primeiro a calça e o que mais? Amigo! Coloque a camisa também Agora você sabe o que fazer É hora de se preparar pra escola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O café tá pronto! É hora do café da manhã Da família Que momento alegre É verdade! Gostoso e saudável Coma tudinho E mastigue bem É hora de se preparar pra escola Presta atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Hora de escovar os dentinhos Escove assim Bem direitinho É bem fácil Tente agora Escove os dentes Sem demora É hora de se preparar Pra escola Fecha atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer Nossa, que limpinhos! Olha só pra esse sorriso! Eba! A meia vai no pé Vou mostrar como é que é E depois o sapatinho E depois o sapatinho Coloque os dois Bem direitinho É hora de se preparar Pra escola Deixa atenção e não enrola Deixa atenção e não enrola Eu vou mostrar pra você O que você deve fazer O que você deve fazer Só falta uma coisa pra fazer Legal! Crianças, tá na hora! Tô pronto pra ir pra escola Sei o que fazer e sem demora Tô limpo e arrumadinho Agora eu sei tudo direitinho Agora eu sei tudo direitinho A gente veio brincar A gente veio brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Vamos começar Balançando Eu ajudo Empurrando Eu não sei Não, não Medo de cair no chão Chão, chão Eu vou te ajudar A balançar É tão legal Balançar, balançar Eba! Mais rápido! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar Brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Você vai escorregar Eu vim pra ajudar Eu não sei Não, não Medo de cair no chão Chão, chão Eu vou te ajudar A escorregar Vamos, é legal Escorregar Escorregar Muito bem, filho No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar Brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem E eu vou brincar também No trepa-trepa No trepa-trepa Eu quero ir Ir Tão alto eu vou subir Subir, subir Hum, hum Eu não sei Não Não vá cair No chão Olha, papai Como eu subi Você subiu Muito alto Ufa No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar Brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Vamos tentar o gira-gira Que gira sem parar Será que eu sou pequeno demais? Demais E se eu me machucar? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou te ajudar A girar, girar, girar É tão legal Girar, girar, girar Venham, crianças! Oba! No parque, no parquinho Nós vamos passear A gente veio brincar Brincar No parque, no parquinho Toda a criança vem, venha Vamos brincar também Posso tentar um cavalinho? Claro, pode ir Sozinho Eu quero é balançar Balançar E eu vou só olhar Olha só, eu já sei fazer Sozinho Puxa vida, já virou um mocinho Essa piscina é muito maneira Anda logo Splish, splash Vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, pular, nadar e rir Mas antes de a gente entrar Um cuidado deve tomar Pra não estragar a diversão Passem o protetor solar Trouxeram o protetor? Trouxeram o protetor? Sim, sim, sim! Então podem passar Sim, sim, sim! Splish, splash Vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, nadar e rir Uma coisa deve aprender Boia ajuda a flutuar Quando a gente começa a nadar Usa boia pra ajudar Cada um com sua boia Sim, sim, sim! Querem entrar na piscina? Sim, sim, sim! Splish, splash Vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mais uma coisa deve fazer Nunca entre sozinho Antes de pular Na piscina Chame seu melhor amiguinho Você tem um amigo? Sim, sim, sim! Querem nadar com ele? Sim, sim, sim! Splish, splash Vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nadar é tão divertido Mas ao redor da piscina Não pode correr Ou pode escorregar E até cair É legal se molhar Mas nunca tente mergulhar Pode correr ao redor da piscina? Não, não, não! Pode mergulhar de cabeça? Não, não, não! Splish, splash Vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, nadar e rir Como uma parte é bem funda Mais um conselho eu vou te dar Fique apenas na parte rasa E com o amigo vá brincar Vocês entenderam? Sim, sim, sim Estão se divertindo? Sim, sim, sim Splish, splash Vamos pra piscina Venham com a gente se divertir Splish, splash Vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico! A gente adora vir no zoo Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoo E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Mas a purise até no chão É sempre uma diversão É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre algo a aprender Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão! É aqui, Joãozinho! Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre e pula muito O leão corre e pula muito Dá pra aprender no bugir É um pescoção Tem pelo malhado Veja você Tem que dar pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante! Bem ali, filhinho! Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim! Ei! Olha só a minha tromba! Ah, não! Esse elefante está se divertindo Joãozinho, venha comer seus legumes Não! Eca! É mesmo! Legumes dão super poderes Como super filhotinho Oba, oba, oba Vou comer espinafre Que vai me deixar forte Como espinafre Que delícia! E ainda fico tão forte Sou super herói com super poderes Eu sou bem portão Verduras dão força de um super herói Vegetal é bom demais Ó! Ó! Oba, oba, oba Vou comer cenoura E portão eu vou ser Como cenoura Que delícia E me faz ver melhor Sou super herói com super poderes Minha visão é extra Legumes dão força de um super herói Nada vai me parar Oba, oba, oba Vou comer abóbora E forte eu vou ser Eu como abóbora Que delícia Tão forte você pode ver Sou super herói com super poderes Legume me faz tão bem Legume me protege E eu não adoeço Eu me sinto sempre bem Oba, oba, oba Vou comer beterraba Que forte eu vou ser Como beterraba Hum, que delícia Fico forte e veloz Sou super herói com super poderes Corro como ninguém Vegetais dão força de um super herói Venha correr também Oba, 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 oba Vou comer meu brócolis Eu vou ficar bem fortão O poder do brócolis O poder do brócolis na minha mente Me deixa super inteligente Sou super herói e resolvo o quebra-cabeça Legume me deixa muito inteligente Salvar o super filhotinho com os meus poderes Legumes, me deixa inteligente Legumes, me deixa inteligente Legumes, me deixa inteligente Amigos Ah não! A bola atingiu a fogueira E agora o fogo está se espalhando Não se preocupem, crianças Eu vou chamar os bombeiros Atenção! Bombeiros! Temos um incêndio! Tem um incêndio na floresta Precisamos da sua ajuda Estamos a caminho Andem logo, bombeiros Pra combater este incêndio Coloquem logo a jaqueta E o capacete! Vamos! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Bombeiros! Tu-tu-tu-tu Bombeiros! Tu-tu-tu-tu Bombeiros! Se afastem, crianças! Não se preocupem, crianças Os bombeiros acabaram de chegar Eles usam a mangueira E roupas de proteção Jogam água no local E apagam todo o fogo Tu-tu-tu-tu Usam a mangueira Tu-tu-tu-tu Usam a mangueira Tu-tu-tu Usam a mangueira O fogo está sob controle, amiguinhos Apagar chamas Apagando o fogo Apagando o fogo Apagando o fogo Ah, peraí! Temos uma coisa muito especial pra vocês Uma medalha E se cuidem Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Se conforte, macaquinho Não pule na cama, não Se cair, pode machucar Nós devemos nos comportar Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Escove os dentes A gente sempre deve escovar Assim eles serão saudáveis Seja limpo e comportado Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Quando brincamos Não gritamos Sem noção É preciso ter educação Não grite Seja confortado Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, pare, macaquinho Pare, não, não Não, não Não jogue água Isso não é legal Alguém pode escorregar Devemos nos comportar Seja legal Vamos, macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, bebezinho Não, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Não, macaquinho Já chega, bebezinho Pare, pare, não, não Não, macaquinho Joãozinho Use a boia Na piscina Quem usa a boia É legal Seja educado E tome cuidado Seja legal Então, Joãozinho Você pode ser educado Oh, não Palha Não se procura Papai pega pra você Se você cair e ganhar um dodói Com um sorriso eu vou ajudar Se você cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar O que temos aqui? Obrigada, Joãozinho Pronto, novinho em folha Bem melhor Quando vier da cozinha Veja bem aonde for pisar Se cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar Papai, você tá bem? Está tudo bem, papai Vamos passar pomada Cobrir e tudo pronto Quando for brincar No quintal Tome cuidado com a cabeça E se você se machucar E se você se machucar Ajuda até que a dor desapareça Olha, a ambulância tá vindo, papai Pega, Joãozinho Dê pra mamãe Pronto, pronto Assim vai melhorar Quando brinco com os bloquinhos Quando brinco com os bloquinhos Faço tudo para não espalhar Mas se você fizer um dodói Tá tudo bem com você? Eu ajudo, eu ajudo até sarar Eu ajudo, eu ajudo, meu herói Ops, desculpe, papai Já estamos vindo Não se preocupe, amor Vamos cuidar de você Se respingou água no chão Tem de tomar cuidado ao pisar Mas se você ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo até sarar Ai, querido Não se preocupe, papai Nós estamos aqui Com nossa ajuda vai melhorar E logo, logo você vai sarar Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos brincar de quê? Eu já sei! O quê? Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Primeira coisa! Primeira coisa! O capacete Coloque-o na cabeça Prontinho! Segurança em primeiro lugar Nunca esqueça dessa regra Capacete Aqui! Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Agora é hora de proteger Cotovelos e joelhos Joelheira e cotoveleira Não esqueça de prender Capacete Pronto! Joelheira Pronto! Cotovelheira Pronto, pronto, pronto! Já estamos prontos Já estamos prontos Vamos nos divertir Sim! Vamos lá! Você quer aprender a andar de bicicleta? Eu quero, eu quero com certeza! Você quer aprender a andar de bicicleta? Vou te ensinar Suba no banco da bicicleta Sente direitinho Assim! As mãos aqui Aqui! As mãos vão lá Lá! Segure firme agora Segure! Tá firme? Sim! Tá pronto? Sim! Comece a pedalar agora! Êêêê! E agora você aprendeu a andar Sim, você aprendeu E agora você sabe andar de bicicleta? Que orgulho de você! Existem regras no caminho Que precisa obedecer Olhe as placas na ciclovia Assim que deve fazer Pare! Pronto! Espere! Pronto! Olhe antes! Pronto, pronto, pronto! Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde a gente quiser! Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos pra valer! Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos muito assim! E se você quer aprender a andar É só tentar assim E se você quer aprender a andar Você vai conseguir! Astronautas Dio e Joãozinho Estão prontos? Sim, Capitão! Olhem aquilo! Um centro espacial! Incrível! Eu quero ser um astronauta Pelo espaço vamos voar Vamos ser astronautas E num foguete viajar Coloque as botas Coloque as luvas Coloque o traje pra se divertir Vamos ser astronautas Vamos ser astronautas E num foguete Vamos viajar Uau! Olha aquele foguete! Uau! Tripulação! Temos uma missão! Sim! Então já! Legal! Vamos lutuar assim E fingir que estamos no espaço Isso é muito divertido Hoje somos astronautas Ai não, ai não Meus doces voaram Voltei aqui Então vamos comer Vamos ser astronautas E num foguete Vamos viajar Muito bem, equipe! Vocês completaram a missão Vocês são os super astronautas Estão prontos pra próxima missão? Hora de passar o túnel! Viva! É isso aí! O foguete vamos explorar É divertido atravessar A nossa equipe é legal a peça Explorando com muita pressa Não fujam não Não fujam não Vão devagar Os astronautas correm sem parar Vamos ser astronautas Vamos ser astronautas No foguete Vamos viajar Próxima missão! Pequenos astronautas Estão prontos pra decolar? Sim, estamos! Sim, estamos! 5, 4, 3, 2, 1 Decolar! Vamos decolar agora Numa nave espacial Para a lua E as estrelas E será muito legal Vamos girar Pra lá e pra cá Nós astronautas Vamos voar Vamos ser astronautas No foguete Vamos viajar Conseguimos! É! Mas que astronautas incríveis! Estamos orgulhosos de vocês! Viva! É! Somos todos astronautas A alegria está no ar Somos todos astronautas Que gostar Somos todos voar Uau! Olhem aquilo, crianças! Legal! Uau! Um foguete de verdade!